Olá irmãos e irmãs, a paz do Senhor, bom dia, estamos abrindo os olhos mais um dia, Deus está permitindo que a gente possa abrir os olhos e viver este novo dia que está começando. Obrigado Pai, obrigado por permitir que a gente continue vivos, continue respirando este ar, continue neste mundo Pai, muito obrigado Pai. Espero durante o dia de hoje te agradar, atender todas as suas necessidades, andar na retidão, não pecar Senhor. Eu peço a ti Senhor, esteja comigo, me guarde, nos proteja. Que o nosso Deus esteja sobre a sua vida e da sua família hoje e sempre. Estamos chegando, pedindo as bênçãos de Deus sobre nossas vidas. O Espírito Santo de Deus vai falar comigo, com você, trazer uma palavra de conforto ao nosso coração. Que o Senhor Jesus abençoe a sua entrada, a sua saída. Que Deus acompanhe em todo o seu caminhar. Que as mãos do Senhor estejam ao seu redor, te protegendo, e que o guarda de Israel seja sempre aquele que te livra e te guarda de todo o mal. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Desejamos e pedimos a Deus família restaurada, cura de toda doença, bens multiplicados e socorro e misericórdia hoje e sempre. Eu peço também para os irmãos que estão ouvindo esta oração, para que se inscreva em nosso canal, seja mais um integrante e passe a receber as orações que colocamos todas as manhãs e todas as noites e todas as outras mensagens. São lindas mensagens que nós preparamos todos os dias. Se inscreva em nosso canal, aperte em inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E seja bem-vindo ao nosso canal. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Deus querido, ô paizinho, paizinho que me sustenta, paizinho que me guarda, paizinho que tem cuidado de mim, tem cuidado da minha saúde, tem cuidado do meu coração, tem cuidado dos meus pensamentos, do meu dia a dia. Ô meu Deus, é uma graça, Senhor, é uma virtude, é um presente saber que estamos com os olhos abertos neste novo dia. Que a gente possa, Senhor, vencer este dia com o Senhor do nosso lado. O Senhor tem que estar à frente de tudo. Não podemos fazer nada, nada, Senhor, sem que o Senhor esteja à nossa frente, nos guardando, nos protegendo. Obrigado, Pai, pela minha vida. Obrigado, Pai, pela minha família, pelos meus filhos. Obrigado, Pai, pela minha casa, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pelo ar que estamos respirando, pelo alimento. Ô meu Deus, quanta coisa boa o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Ô meu Deus, coloco nesta oração aquelas pessoas que estão com algum problema de saúde, desde um problema simples até um problema mais grave. Coloco nesta oração e peço que Deus te visite. Que Deus vá até o leito onde você se encontra neste momento, na tua casa, numa enfermaria, numa UTI. Que Deus visite você neste momento. E que Ele coloque as suas mãos sobre a sua doença, sobre o teu problema e cure. Cure essa doença, cure esse problema. Senhor, passa o teu sangue, Senhor, sobre este local, Pai. Passa o teu sangue, regenera, Senhor, essa pele, regenera, Senhor, esse órgão, regenera, Senhor, esse osso, Pai. Regenera, Senhor, esse sangue, traga, Senhor, saúde, traga saúde para essa pessoa, Pai. Cura, Senhor, cura, cura, desde uma simples dor de cabeça até uma doença mais grave, Pai. Cura, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. E você que está enfermo, abra sua boca. Se você não tem forças para falar, diga em pensamento. Senhor, eu creio em ti, Senhor. A minha alma pertence a ti, Jesus. A minha vida pertence a ti, Senhor. Salva, Senhor, salva a minha alma. Salva meu espírito. Salva minha vida. Cura-me, Senhor. Senhor, devolva a saúde para a minha vida em nome de Jesus. Ó, Pai querido. Ó, Jesus. Cuide das crianças, Pai. Cuide dos idosos. Cuide dos adolescentes, dos jovens. E cuide de nós adultos, Pai. Nos proteja onde quer que a gente esteja, Pai. Muitas pessoas precisam trabalhar, precisam ir para a rua, andar em lugares que tem muita gente. Ó, Pai, proteja, proteja todos nós, Pai. Proteja, nos guarda. Guarda a nossa saúde, Pai. Guarda, Senhor, a nossa saída das nossas casas. Guarda, Senhor, a nossa volta para as nossas casas. Nos proteja, Pai. Nos guarda no dia de hoje, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui uma palavra sobre família. Deus criou a família para ser unida. A família não foi feita para viver em briga, para viver em litígio, para viver em confusão. A família foi criada por Deus para ficar unida. Um tem que proteger o outro. Um tem que fortalecer o outro. Um tem que ser coluna do outro. Se você tem família, se você tem marido, esposa e tem filhos, por favor, cuide de sua família. Coloque tua família nas mãos de Deus. Coloque a tua família no altar de Deus. escolha um lugar da tua casa, uma sala, um quarto, algum local. E coloque nesse local um altar para o Senhor. E todos os dias você vai dobrar o seu joelho nesse altar e agradecer a Deus pela tua vida e pela tua família. Toda casa tem que ter um altar. Toda casa tem que dobrar o joelho ao Senhor todos os dias e agradecer a Deus pela vida, pela família e pelos familiares. Os laços familiares devem ser muito fortes e devem ser renovados todos os dias. Família é uma grande bênção de Deus. Não se esqueça disso. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Lembre de uma coisa, irmão e irmã, lembre de uma coisa, nós, eu, você, nós, não somos nada sem Deus. Nada. De nada adianta você ter dinheiro, ter uma posição social, ter um padrão de vida bom, uma casa boa, filhos saudáveis, uma vida saudável. De nada adianta, se você não tem Deus à sua frente. Coloque Deus à sua frente, orientando, te guardando, te protegendo, e mostrando o que é que você tem que fazer no dia a dia. Coloque Deus à tua frente, enquanto podemos colocar, enquanto Deus nos dá essa oportunidade. Coloque Deus à sua frente, em nome de Jesus. Vamos dar sete vezes glórias a Deus, em agradecimento pela vida, pela saúde, e pela família. Glórias a Deus pela minha fé. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos. Glórias a Deus pela proteção e socorro. Glórias a Deus pela minha salvação. Ajude essa oração chegar a mais pessoas. Faça seu compartilhamento, enviando para familiares e amigos, em seu WhatsApp, no Facebook. Vamos juntos levar a palavra de Deus, a quem está precisando ouvir, e receber a presença de Deus e receber a presença de Deus na sua vida. Se você não segue ainda este canal, siga, clique em inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas, e você vai ficar na presença de Deus o dia todo, orando conosco pela manhã, a tarde e a noite. Se você sentir no teu coração de abençoar este canal, vá até a descrição deste vídeo. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.